Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho Mano, só quero deixar um recado que no primeiro link Aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som Tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou E é isso, falou 3, 2, 1, viva! Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada E é isso, falou Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada E é isso, falou O que é isso? 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 O que é isso?